Eu, em Ti estou, aos pés da cruz, me encontrei, o que tenho, Te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo, e Tu tens pra mim. Oh, mesmo aqui em Ti estou, oh, eu sou Teu e Tu és meu. Jesus. Oh, mesmo aqui em Ti estou, oh, Deus. Oh, mesmo aqui em Ti estou, oh, Deus. Eu sou Teu e Tu és meu. Oh, mesmo aqui em Ti estou, oh, Deus. 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 Tchau, tchau